Música Fala ai molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Elba e vamos vir para mais um vídeo No vídeo de hoje é um negócio um pouco diferente, hoje ainda sai outro Então por que tanto tempo sem vídeo Elba? Então, é o meu PC mano, vou contar uma história para vocês, o meu PC deu um pau ai na quarta-feira de manhã Então, é que eu estou, e ele meio que desligou do nada, tá ligado? Ai eu fiquei meio preocupado, mexi nas peças, fiz várias coisas só que ele não voltava Então eu levei no técnico ai, a fonte tinha queimado, só que na hora eu fiquei muito preocupado de ser um problema meio mais grave E eu tenho que ficar muito tempo sem postar vídeo para vocês, porque é com o PC que eu tenho que fazer tudo Se eu pensei fica muito difícil, porque o PC eu edito, faço todas as coisas por ele Então ainda bem que só tinha sido a fonte, eu troquei a fonte, beleza Ai o PC já está de volta, agora vai ter voltado a ter vídeos todos os dias para vocês E foi por isso que está explicado né galera? Então bora lá, o que que significa essa jornada de Manoel Dei os comentários, de frente vocês pensam, dei bastante os comentários E tem sempre, não sei se é uma pessoa, várias Eu vi que tem algumas pessoas que falam e outras apoiam Então eu falei, ah quer saber mano, vamos nessa, vamos tentar, vamos ver se dá certo Então eu vou lançar tipo um trailer isso daqui, um episódio 00 Explicando que vai ter a série modo carreira jogador num FIFA 17 para a alegria da maioria né Porque tem muita gente me pedindo isso Então, vai contar a história de hoje, um dos maiores técnicos do mundo Manoelba, dirigindo o Sampdoria né, conseguindo ser campeão Até o momento da Liga Italiana Vamos contar como é que foi a história dele enquanto era jogador de futebol Será que ele passou por grandes times, será que foi um artilheiro, será que foi um zagueiro Então, aí vai ser bem legal, só que eu não quero fazer no estilo que todo mundo faz Que nem eu tô fazendo modo carreira lá no menu Eu quero meio que jogar contando uma história, sei lá velho Na hora que eu recebo uma proposta de transferência É meio que não ir lá e mostrar no menu Meio que mostrar de outro jeito Mas eu ainda não sei, eu quero pensar Já quero explicar que essa série vai entrar depois Do Reconstruindo o Sonho, que eu vou acabar com a Chapecoense Eu vou encerrar a série quando acabar o Brasileirão Ainda estamos na, acho que na 25ª rodada Então já tá quase acabando, vocês percebem Mas eu não sei quando é, mano Mas quando acabar vai começar imediatamente essa série, beleza? Vou tentar trazer 13 episódios por semana Vai ficar muito bacana E eu espero que vocês apoiem, né mano A história de Manoelba aqui Vai ser massa demais essa série Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o time Que nós vamos começar, a divisão também, né Por favor, deixa a divisão e o time Deixa aí o time, por favor, mano Porque eu preciso de muitos comentários Pra fazer uma boa avaliação Então eu deixo aqui nos comentários o time Que você quer que o Manoelba inicie sua carreira E também a posição, sei lá, mano Deixa tudo, velho Deixa tudo Deixa a posição, ele tá fazendo parecido comigo Deixa a posição dele Deixa o time Não sei o que mais tem pra deixar Só que tenta deixar tudo A nacionalidade eu vou ser brasileiro mesmo, né mano Então, eu acredito que vai ficar bacana, mano Só que eu não sei quando é que vai iniciar, beleza? E nessa série eu pretendo resumir, mano Por quê? Porque carreira de jogador é um negócio muito demorado Então eu quero resumir ao máximo Ou seja, a cada episódio fazer 6 jogos Sei lá, só que só mostrando os gols Realmente os lances do Elba Não o lance do time todo Eu quero meio que fazer em forma de documentário Não pra mostrar o time Mas sim a carreira em si, velho Mostrar os melhores momentos da carreira E não do tipo Contrar um lance importante da equipe de festa Eu não mostro Eu vou mostrar Poder resumir ao máximo E eu quero ver que a minha ideia É fazer contando a história do treinador Mas vai ficar meio estranho Porque eu vou fingir que a história se passa no passado Mas os enecos estão atuais Mas isso vai na imaginação de cada um Eu acho que vai ficar bacana com essa ideia Eu quero muitas ideias de vocês aqui nos comentários Pra melhorar a série que ainda vai vir, né? Eu quero ideias de vocês Porque com a nossa... Mano, senão a gente tem que fazer essa interação Que vai deixar tudo mais legal aqui no canal Então deixa a opinião de vocês O que vocês acham Acho que vai ficar muito bacana Vai ficar muito legal mesmo Pode ter certeza Mas se você tá em dúvida Acompanha sim Que você não vai se arrepender Eu também não sei Mas no FIFA não tem animações, cara Não tem animações Pra mostrar o cara sendo apresentado E eu queria colocar isso, velho Colocar isso no jogo O cara sendo apresentado Então quando ele ganha o melhor do mundo Mostrar uma animação, velho Então ainda eu vou tentar dar um jeito nisso, mano Mas eu quero deixar a carreira mais emocionante Porque todo mundo sabe que uma outra carreira de jogador do FIFA Não passa essa emoção, né, velho Então, porque faltam cutscenes, mano Isso é uma coisa que eu vou pensar Mas realmente eu quero Porque a placa de captura é ruim Então eu quero mostrar não muita coisa do jogo Eu quero meio que fazer uma montagem Sei lá, velho Quero ideia de vocês Vocês me entendem A placa de captura é ruim Então eu quero fazer o quê? Eu quero fazer montagens Pra contar a história Depois usar a placa de captura Só pra mostrar os lances E eu não sei, cara Eu não sei, mano Espero que vocês estejam entendendo O que eu estou falando Espero que vocês estejam entendendo bem legal Então, mano Na minha opinião Vai ficar bacana demais Isso daí, velho Espero o apoio de todos vocês E como você me mostra esse apoio Só clicando aí no gostei Deixando um comentário de incentivo E também comentando dicas aqui O que você acha que tem que fazer Deixa o time Deixa a posição Que você acha que vai ficar legal Também Deixa aí essas ideias Que eu tô falando Porque eu acho que vocês entenderam, né, mano Então deixa o like também Esse vídeo Porque o seu like Vai fazer esse vídeo Chegar a mais pessoas possíveis E isso me deixaria muito agradecido Só o like de vocês Gostei também Se você não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Pra ficar por dentro de tudo Que olha E pra acompanhar essa série Não perder nenhum episódio Não esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho Que tá do lado Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou And I've been counting days To get away To see you again See you again See you again